Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui e no programa de hoje nós temos calçados rosa com muita coisa bonita que vale a pena você conferir daqui a pouco no programa em seguida Cell Shop do Paraguai também participando do programa com um departamento de decoração todo ele com descontos especiais que chegam até 70% Sierra mais uma vez com ambiente luxuoso peças únicas que você só encontra na Sierra e daqui a pouco a gente passa algumas sugestões especiais para vocês clínica reabilitária e também participando do programa mais uma vez nós conversamos com um profissional que faz parte da clínica reabilitária para mostrar os diversos tratamentos especiais que só eles possuem o que encerra o nosso programa é o decílio da chanel cruz collection que é esse que você está vendo na televisão um luxo só super bonito diferente mas a chanel sempre faz coisas inovadoras mas isso para finalizar o programa a gente começa com Cell Shop do Paraguai e aí e aí e aí Obrigado.